Peixes Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Seu ambiente aconchegante lhe dará grande satisfação. Não fique na sua bolha. Aproveite o dia para recarregar as vitaminas. Tem que se cuidar. Atividades em grupo e trabalho em equipe farão bem ao seu ego. Você é quem corre o risco de desgastar as pessoas ao seu redor. Salve os nervos dos outros. Assim como os seus. Sua lucidez o tornará muito útil. Portanto, não hesite em expressar sua opinião. Seu realismo não falhará. Será fácil para você mergulhar no trabalho que seu cérebro usa. Não se esqueça de passar para outra coisa mais tarde. Para clarear a cabeça. Humor Você atrairá amigos apenas ignorando as aparências. Seu relacionamento com seu ambiente está indo de vento em pulpa. Seu bom humor será seu principal trunfo hoje. Você vai se sentir muito confortável em público. As oportunidades estão aí para serem aproveitadas quando se trata de novas conexões. Seja confiante. Você pode obter resultados positivos a longo prazo. Amor Você será especialmente atraente. Aproveite para cativar mais o seu parceiro e avançar no relacionamento. Diálogos íntimos lhe trarão grande satisfação. Sua vida amorosa está se movendo em direção à paz e tranquilidade hoje. Você é sensível e seu senso de humor e sede de vida o aproximam de seu parceiro. Chegou a hora de dar um passo à frente. Você chegou a um momento chave em que está muito consciente das possibilidades futuras. Não deixe de fazer uma revisão completa. Você tem ideias claras e está certo. Dinheiro Você se dedica efetivamente às suas contas. É hora de realizar tarefas complicadas. Sua perseverança faz com que outras pessoas o admirem. Você está marcando discretamente seu território. Existem oportunidades de longo prazo ao seu alcance para levar as coisas mais alto. Trabalho Seu ambiente profissional será favorável para você avançar. Você saberá como se colocar na cabeça. Suas novas ideias que são positivas. Não hesite em discuti-los com as pessoas ao seu redor. E tente colocá-los em prática. Você vai descobrir uma direção muito promissora a seguir. Agora é a hora de explorar e procurar contatos interessantes. Tenha um bom dia peixes. Até amanhã.